www.boblogs.com.br Olá, eu sou o Biaquia , moleques o Fé... olá, eu sou o Biaquia , moleque o Sumáquia estamos aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje estamos aqui para jogar Bum Buhum изменciação junto com meu amigo junto com meu amigo Então galera, hoje a gente vai E hoje a gente Vai gostar Não, eu quero mostrar uma coleção de lendades para vocês Primeiro é o Lucky Marshmallow Shiny Os daqui são os status dele Tem o Playtinho Cube Os daqui são os status dele O Candy Pegasus E o Steve Que é o Playtinho Que é o Playtinho E depois seguindo o Playtinho Tem o Atlantis Ingrid E depois tem o Playtinho Que provavelmente vocês nunca vão encontrar Um disso daqui nos próximos 2 anos Porque aqui é muito raro Nem isso daqui Vocês tem noção Acho que aqui é ilimitado Não tem BBPD que eu não coloco a matéria Tem esse daqui Que não era pra ter na matéria Só que inventaram O Brickstake Esses daqui são os status dele Ele é da Toriland Esse daqui Esse daqui é um Neon Elemental Ele tem Esse daqui são os status dele Normal Esse daqui é o V Outro Dun Outro Dun Outro Dun Que esse daqui são os status dele Esse daqui é o Atlantis Pegasus Essas daqui são os status dele Lando Marshmallow Normal Lunar Serpent O Taco Que é um Love Beard O Aqua Pegasus Dark Pichonic Fênix Sombria Diamond Serpente Esse palavrão de Cube Esse palavrão Esse palavrão Esse palavrão dragon Outro palavrão dragon Outro Neon Elemental Uma toy serpente Que vocês nunca vão achar Esse daqui também Porque esse daqui é muito raro O monicórnio Que é normal Esse daqui tá quase pegando E é bom Dex Dex Que eu tô usando Mago Butterfly E o resto é tudo lixo Muito lixo E de Red Eu só tenho Red Então É galera Então aqui a gente vai seguir aqui com a Com a área aqui que eu quero mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar O negócio Nos negócios Como é que chama aquele negócio lá Ai ai Meu amigo tá gravando Junto comigo Então um salve especial pro meu amigo Pão duro Então a gente vai lá pra Pro normal E Tá do lado aqui Vamos pra Kidland É É Daqui de lendário Não tenho muito lendário Não tenho nem um pouquinho de lendário Ah é mas Tô falando uma coisa É Tcholinha aqui É Como é que chama mesmo É Teens Que pau Da Atlantis Que eu esqueci de usar Esqueci de usar O time da Atlantis gente Vou pegar os bolsões Vou pegar os bolsões de lá Vou coletar algumas recompensas Da Atlantis Junto com vocês E Quando eu tiver na área de recompensas Eu volto Então galera Eu voltei aqui Como assim Ai Esqueci de coletar meus negócios É Eu sou meio burro Eu tenho pão meninha Então gente Vamos coletar aqui meus Minhas recompensas Aqui da Atlantis Que eu esqueci Eu dei banho Eu sei o que aconteceu comigo Eu Falei que eu ia Pegar as recompensas Mas não tenho Mas não tenho chama Então eu esqueci de pegar É É O que aconteceu comigo Nesse exato momento Que eu sou bem inteligente Mas agora Eu fiz coisa de burro Então vamos voltar aqui Tirando daqui Aqui Aqui é o baú Da Atlantis Tem um outro baú Tem um outro baú Gente se inscreve no canal Deixa o like Só lembrando E Vamos lá Agora é o último Que agora eu Fiquei bem rico É Fiquei bem rico mesmo Então Esse aqui é meu deck da Atlantis Pra quem não sabe E nunca nem viu Esse aqui é meu deck da Atlantis Então galera Agora eu vou Ir lá no lugarzinho de Vou pegar as reais Vou pegar as reais Eu parei se eu não me engano No slot do híbrido Aqui ó Ó Ó Peguei um deck galera Um pinguim não sei Gente É muita recompensa isso daqui Muita recompensa Muita recompensa Recompensa para dedéu Ai Botei muito Do que não vai dar para passar provavelmente Eu sabia Aqui ó Tem um deck Lá 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 Mas eu não tenho que botar tudo aqui Deixa eu ver qual corrente que eu vou mostrar para os meus pets Não, tem que ser uma coisa da Toyland Tem que ser uma coisa que está escrito no Toy Achei isso daqui A Torrid Feature Art The Web Vem pra cá Wee, 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 Wee Esse daqui vai entrar pra cá Esse daqui vai entrar pra cá Porque tudo vai usar fedorinha Pelo que está equipado Então vamos ver como é que vai ficar Meu Deus, ficou muito bugado essa fedora aqui dos meus duck Mas tá bom né, olha aqui como é que é esse Meu Deus, tá muito feio esse pricks Tá com a gorila na vida Tá bom gente, voltando Eu quero Eu quero vir aqui E dar esse deck da Toy E criar outro Wee Esse daqui vai ser Toy Então galera Não se esquece de se inscrever no canal E esse daqui Esse daqui foi o vídeo mais pra Mostrar as minhas Meu Deus Que eu tenho Neto antes E eu já mostrei Daqui de Land ou não Se não tiver mostrado É, volta aí no vídeo que eu mostrei um pouquinho Do meu dinheiro lá Que tem os passarinhos de fundo Eu vou ficar fazendo esse barulho até dar 10 minutos no vídeo Então galera O vídeo vai ficar fazendo por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau Um salve especial pro meu amigo Tchau 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 Tchau